Muito se engana quem fala que o futebol é a única paixão nacional. Tudo bem que ainda é unanimidade, mas tenho certeza que a nossa segunda cobiça são os carros. Aquele caramba que você sonha desde criança, seja nacional ou os raros importados da época. Nossa infância foi marcada por muitos modelos inesquecíveis em filmes, seriados, desenhos e até mesmo em comerciais. Mas também surgiram modelos um tanto quanto diferentes. E a Noventv listrou alguns modelos. Hoje apresentamos a vocês os carros mais estranhos dos anos 90. Fora de cá Lançado em 1996 na Europa e em 1997 no Brasil como veículo de entrada, ou seja, um carro mais barato oferecido pela sua montadora. Foi criado a partir da plataforma do Fiesta, que foi encurtada por volta de 21 cm. Em 1997, um Mihá do Ká, básico, zero, custava aproximadamente R$ 11.000. Suas linhas serviram de inspiração para outros modelos do fabricante, como o Focus. O Ká tem inspirações egípcias. Seu desenho é baseado em uma pirâmide. Mas, para mim, o Ká foi inspirado no Goomba do Super Mario Bros. A primeira marca estrangeira a chegar oficialmente em nossas terras foi a Lada, através do seu representante sediado ali no Panamá. Quando, então, o presidente Fernando Collor acabou com a reserva de mercado para automóveis em 1990, o Brasil, que já era acostumado com cerca de 20 anos de proibição total de importações, em um tempo muito curto, a Lada Niva obteve enormes vendas. Era concorrente direto com a Gurgela. Esse jipe que tem a cara do Milhouse teve seus defeitos. Os problemas surgidos com a desintegração da União Soviética dificultaram a reposição de pescas. Problemas de acabamento, como bancos que se soltavam, portas desalinhadas e outros itens, a Lada foi reduzindo suas vendas. Em 1990 e 1991, qualquer coisa automotiva importada chamava a atenção pela novidade e vendia muito bem. De 1992 em diante, os importados começaram a se tornar uma coisa trivial e a Niva ganhou outros competidores externos. As vendas começaram a cair em 1997, então a Lada saiu do Brasil. A Aston Martin em Lagonda A Aston Martin é conhecida pelos belos carros que fabricam, estilosos e potentes. Mas não é por isso que ela também não tem andado sua escorregada no azulejo. Esse é o Lagonda, mas deveria se chamar Longonda, né? Ele tem mais de 5 metros de comprimento. Pra você ter uma pequena ideia, o carro é um metro maior que uma Kombi. Imagina a baliza que você teria que fazer. Mas poucas unidades desse pequeno sedã foram produzidas. Ainda bem, né? Porque o carro bagunça a linha de belos modelos que a marca inglesa costuma vender. Foram apenas 645 carros feitos entre 1974 e 1990. Tanto a frente quanto a traseira são longas e delgadas, o que faz o desenho do sedã uma espécie de caricatura de criança. Infelizmente, esse sedã não chegou ao Brasil, mas eu tenho certeza que faria algum sucesso por causa do seu interior. Ultra moderno pra época. Com seus botões e manoplas que mais parecem o DeLorean. Fiat Múltipla Confesso que na hora que bati o olho no Fiat Múltipla, lembrei do carro do pica-pau quando ele vai buscar a namorada. O Múltipla queria chamar a atenção com o design, mas ao que tudo indica, o que impressionou mesmo foi a esquisitice desse carro. Destaque para a desconjuntada zona entre a parabrisa e o capô. Lembrou muito uma barriguinha. Na época do lançamento, o designer responsável pelo projeto definiu o estilo do carro como uma mistura de aranha com sapo. Seja lá o que seja isso. Os italianos ainda acrescentaram a essa barriguinha dois faróis que contribuíram para deixar o modelo com aparência digna de filme de terror. Talvez por conta disso, o Múltipla já havia merecido o prêmio de carro mais feio de 1999. Mas mesmo alterando a sua frente, o Múltipla deixou de ser fabricado. E aí, você concorda com essa lista? Já viu algum desses carros ou conhece outros modelos mais estranhos? Então escreva nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar, pois precisamos muito da sua ajuda. Eu vou ficando por aqui e vocês por aí. Então, um grande abraço e tchau!